Vem vem vem, para mais uma notícia quentinha, galerinha, sejam bem vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Após humilhação, Fancy vinga de Cimaria e roupa feita com lençol, eita, seguro forninho, que lá vem babado, a cantora, Cimaria, que faz dupla com a Simone, publicou uma vídeo, para mostrar os seus seguidores, o seu novo vestido, e para anunciar que havia chegado em determinada cidade. Uma fã da cantora, então resolveu comentar, Linda, já queria esse look para fim de ano, então a cantora Cimaria, respondeu, compra um lençol na Zara e manda fazer gatinha. Foi o que eu fiz, risos. Eu visto tamanho 34, creio que não cabe em você. Isso foi o suficiente para os internautas se revoltarem, e detonarem a morena. Essa mulher não é humilde, já a Simone é maravilhosa, não é à toa que não a suporto, nojenta e asquerosa. A Simone nem parece ser irmã disso. Eita que grossa, cadê a humildade? O que vocês acharam da resposta da cantora? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado. Obrigado. Obrigado.